Olá meu povo, olá meu povo! 26 de novembro de 2023 e nós estamos aqui mais uma vez na terceira. É o último domingo de novembro, nós estamos na terceira feira do Bolo de Ventuosa e a gente vem conferir como é que tá. Vamos lá, vamos com a gente! E agora nós estamos com ela, nossa amiga Janira, que é uma das enfrentantes terça-feira do Bolo de Ventuosa, que inclusive mudou de nome, né Janira? A era, nós tivemos a primeira e a segunda feira do Bolo Beneficente e agora nós temos a feira do Bolo e da Gastronomia de Ventuosa, que acontece sempre nos últimos domingos de novembro. Como é que tá Janira, a expectativa, tá atendendo a expectativa de vocês da primeira, da segunda e da terceira, tá dentro do esperado? Tá sim, Anira, tá. Tá sempre surpreendente a cada ano. E assim, eu sou muito grata, primeiramente a Deus, a cada pessoa que nos apoia, a cada uma das meninas, porque sem as confeiteiras também não seria realizada essa feira. E cada ano que passa, vem chegando mais gente nova, mais empreendedores. Isso ajuda também no comércio. Agradeço aos comerciantes que Deus topou no coração e eles patrocinaram a nossa feira, né? Então assim, isso é muito gratificante. Agradeço a vocês que estão sempre aqui, nos apoiando, dando cobertura. Você fez isso, que sempre divulga o nosso trabalho. E a minha palavra hoje é gratidão. E quando a gente vê um culto desse, não tem nem palavra, né? Aí a resposta já tá nas pessoas, a quantidade de gente. Hoje destacou-se uma pessoa de Garanhuns, a coordenadora do Senar, que veio pra aqui. E pra gente, isso é uma honra. A gente tá vendo que vale a pena. Aí vem a Angelina, como vem todo ano, né? Então isso pra gente é bom demais. Só gratidão. Angelina, tem quantas pessoas, boleiras, pessoas da gastronomia, que vem todos nós aqui hoje? Olha, hoje nós estamos com um grupo de 44 pessoas. Não estão todos aqui. Teve duas que adoeceram, outros por alguns motivos não puderam estar aqui. Mas tem 44, foram aquelas pessoas que não participam. Todas deventurosas? Todas deventurosas. Hoje em dia, por que muda o nome da feira beneficente na feira do bolo e da gastronomia? É assim, não deixou de ser a feira do bolo beneficente, que a gente sempre recada alimento pra ajudar as famílias carentes. Agora passou pra feira do bolo e da gastronomia, porque no início era só bolo. Aí no segundo ano aí já entrou salgado. Aí agora já entrou salgado, entrou vatapá, entrou caldo de cana, refrigerante, queijo. Nós estamos aqui com a barraca de queijo também. Então assim, vem com uma variedade de coisas. Por isso passou, passei a feira do bolo e da gastronomia. E eu vejo minhas colega aqui tudo felizes, saem na banca dela e estão vendendo salas. Graças a Deus. Essa é a felicidade e o público satisfeito. Você agradece, mas a gente como Venturosense, a gente se acha na obrigação de divulgar um trabalho tão bonito e tão gostoso como o de vocês. Obrigada. A gente só deseja que esse sucesso cresça mais e mais. Amém. E no que for possível, pode contar com o blog Venturosense. Muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço. Quem não veio, não sabe o que está perdendo. E verdadeiro sucesso, a terceira venda do bolo e da gastronomia de Venturosense. Se você puder, vem porque ainda vai demorar mais um pouquinho para acabar. E tem muita coisa boa para você degustar. Falou, minha gente. Quem não curtiu, curta, comenta, compartilha, segue, se inscreve e bora se bora. Bye. Tchau, tchau.